Pessoal, olha o que é pra você ver, comidinha que a Estela fez pra gente, macarrãozinho bacana, aquele jeito, carninha top, cebola, pimentão, tudo tem direito, vamos comer, beleza? Bom apetite aí pra vocês. Pessoal, estamos aqui naquela lojinha ali, ó, né aqui, ó, aonde que doam as coisas. Já doamos algumas coisas lá, agora vamos doar balança, fogão também, vamos doar o pezinho. Vamos doar várias coisas pra lá. Já doamos as roupas, né, em bom estado, claro, as outras que não dava, a gente chegou fora, descartamos, e é isso, vamos ver. Bora lá doar. Pessoalzinho, ó, vou dar o violão também, violãozinho aqui, simplesinho, vou dar também, bora lá, dá esse violão. Vou mostrar pra vocês aí o violãozinho, querido? Tá aí, ó, tá sujinho, ganhado, tudo estragado, é o que temos. Tá aqui, ó, violãozinho, barraquinha, coisinha, aqui, fogão, tudinho. Pessoal, é o seguinte, fomos lá na lojinha e conseguimos doar, né, Pedro? Vamos doar a geladeira e o micro-ondas, é melhor porque, assim, provavelmente lá na companhia, se a gente deixasse, eles iam jogar fora, porque o pessoal sempre quer algo novo, comprar, porque é baratinho. Então, aí, a gente, né, vamos, a gente vai fazer o que? Vamos doar. A gente vai doar aqui pra esse lugar que eles aceitam, então é melhor do que jogar fora, vai que alguém precise, né? É isso daí, limpamos todo dia, a Steph limpou, tiramos tudo, tá novinha a geladeira, cara, ó, limpinho, funciona, nenhum problema. Aqui também topa pra caramba o nosso micro-ondas. É isso daí, vamos lá levar pra eles, beleza? Vamos de mudança, vamos lá. Aí, gente, agora já foi a geladeira, reparando essa sujeira. Dá uma geladeira já, entendeu? Agora. Agora, vamos tirar o micro-ondazinho, ó. Limpei. Top. Se não tem problema, se querem, né, vamos dar. Melhor que jogar fora, eu tava pensando que ia jogar fora, cara. Por causa que, geralmente, lá na Prime, a gente vai ver vários jogados fora, no lixo, um monte, um monte, um monte. Então, agora, vamos lá entregar o micro-ondas pra eles. Microwave. Tá tudo funcionando, graças a Deus. Sim. Vou passar um paninho. Em cima. Que ali dentro do buraco, assim, a gente faz uma poeirinha, né? Não dá pra entrar mal. Não dá pra entrar mal. É, não dá pra limpar. Vai até aqui, ó. Isso aqui não passa, então não tem como limpar. Provavelmente tá cheio de poeira aqui. Ah, tá só. E aí, a nossa geladeira tava com plástico do lado, sabe? Tá novinha, pô. Igual aqui também, ó. Tá com plástico. Essa aqui é plástico. Então, ó. Se tirar, tá novinho. Se tirar, tá novinho. Que nós não tiramos plástico desse jeito, né? É. Aí, tipo, tá boa a geladeira também. Ai, difícil de tirar isso aqui, hein? É porque tem um tapetinho justamente pra não... Pra grudar. Pra grudar isso. Pra não andar. Então... E aí, moçada, ó. A poeira. A poeira. É, até aqui eu limpava. Até aqui dá pra limpar o resto. Aí, agora a gente... É isso aí. Agora a gente volta. Valeu. Tem um tanto de roupa doado aqui, ó. Todo mundo doou isso aqui, ó. Olha pra você ver. Esse bonézinho de... Tudo, ó. Tem até um snowboard aqui, cara. O cara esquiar. Ó, raquete pra brincar. Os caras doam tudo. Brinquedo. Tudo vem e doam. Aí eles vendem bem baratinho, entendeu? Livro, algumas coisas doam também. Ó. Cozinha. Everything. Ó, botas, sapatos. Tudo que tem direito. Livros, talheres. Ó, botãs de livros aqui, ó. Ó, botãs de roupa. Legal, legal demais. Ó, vestido de noiva é 10 conto, cara. O vestido de noiva. Olha pra tu ver. Olha, cada vestido de noiva, ó. Olha que legal. Bacana, né? Os vestidão. Isso aí. Bora embora. Olha a nossa geladeira aí. O cara ia buscar, ó. Micro-ondas de vento. Rapaziada, eu cheguei aqui na empresa. Olha o que você vê a geladeira aí, ó. Isso aqui eles pegam a geladeira, micro-ondas, jogam tudo aqui, ó. A geladeira é tudo boa, joga tudo grande. Igual a minha aqui, ó. Tá vendo aqui? Provavelmente tá tudo funcionando. O pessoal deixa dentro do caminhão. O pessoal vem e coloca aí. Pega chuva, sol. Pra estragar. Olha o que você vê. Aqui é esse negócio de load locker também. Aquelas barras de ferro pra segurar a carga. Entendeu? Olha o que você vê. E ali tem as negócios pra flatbed. Tá vendo ali? Usado. O flatbed, ó. Usado. Entendeu? Aqui vai jogando os bichos aí. Mas é skyro, não é lixo. Entendeu? É metal. Porque provavelmente eles vendem aí os cobre, essas coisas. Olha, rapaziada. Isso aqui é tudo flatbed. Estragado, ó. Tira aí dos caminhões. O cara devolve o caminhão. Não tira. Deixa tudo aí, ó. Lois todinho, ó. Essas caixinhas ali, ó. Pra você subir. É. Não tira. É, esse aqui foi o pé. Tira aí, ó. Ó. Tente coisa. Aí vai jogando aí. Aliás, nova. Cochão ali dentro. Entendeu? Entende tudo aí, ó. Olha, as rodas ali. Coisa de flatbed também. As carcaças de algumas coisas ali, ó. O quarto de cima. Gente, tudo aí, ó. Os caminhões aí. Isso aí. O quarto de cima. 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 Amém.